Os indivíduos, os estelionatários, eles usam o aplicativo OLX, é um dos aplicativos que mais eles usam. Então, não que o aplicativo seja ruim, não é isso. O aplicativo é uma ferramenta excepcional para quem quer vender seu móvel, quer vender seu veículo. Porém, os estelionatários, os indivíduos, na maioria das vezes, indivíduos que estão presos em presídios, tanto no Ceará, em Fortaleza, Belém, Minas, São Paulo, Rio, eles usam aquele aplicativo, eles entram dentro do aplicativo, com a pessoa que quer vender alguma coisa, e eles começam já a ter contato com aquela pessoa que está vendendo seu carro, por exemplo, e já dizem que já usando um argumento que é para pagar uma dívida, que é para pagar um sócio, ele liga para aquela pessoa que está vendendo o veículo, acerta o preço, pede para a pessoa tirar o carro, aquele veículo do aplicativo, e a pessoa faz. Eles dizem, marca o dia para pagar, que vai mandar alguém olhar o carro. Na verdade, eles capturam a foto do veículo no aplicativo, e oferecem aquele carro pela metade do preço, geralmente. Oferecendo pela metade do preço. Então, alguém na mesma cidade se interessa em comprar aquele carro, ou tem um carro que está bem mais barato, e aí o astronautário já coloca no telefone dele, diz para aquela pessoa, para ela procurar já o outro que está vendendo o carro, o preço, o valor, normal, né? Então, só que não fala nada de preço, que eu vou pagar uma dívida, vai lá olhar o carro. Aí a pessoa gosta do carro, aí o astronautário pega e a pessoa deposita o dinheiro na conta de uma pessoa, de uma aranja. Então, hoje, está acontecendo muito isso, muito, porque quase todo dia é uma ocorrência desse tipo de golpe. Teve pessoas que estão tendo que perder 60 mil, 50 mil, 40 mil. A última ocorrência comigo foi uma de 50 mil e outra de 19 mil. Então, com pessoas que foram enganadas, né? Que compraram um carro com um aplicativo. Estava sendo oferecido um aplicativo. Então, o que nós orientamos? É que as pessoas procurem uma agência, procurem pessoas da cidade para fazer o negócio, sem intermediário, inclusive. Sem intermediário. O aplicativo, o LX, é muito bom para se trabalhar. Eu já usei. Mas só que os astronautários, eles entram de fora, entram no aplicativo e começam a aplicar golpes, né? Então, esse é o golpe mais, assim, que tem mais ocorrido entre as pessoas que querem comprar um carro ou vender, é usando esses aplicativos, essas fraudes. Mas tem outro tipo de fraude. Nós temos também fraudes, autenticação bancária, fraudulentas, que nós tivemos um caso recentemente. Nós tivemos também, em outra situação que está ocorrendo muito, que é indivíduos que oferecem veículos que estão apreendidos no DETRAN, que, na verdade, não estão, esse indivíduo se passa por funcionário do DETRAN, que ele não é funcionário do DETRAN, ele se passa, ele é um estelionatário, e ele oferece veículos que estão apreendidos, entendeu? E ele faz a venda do veículo. Nós tivemos um caso de estrada agora, recente, entendeu? Então, ele usa o código de área 93, se passa como um despachante daqui da cidade, está certo? Ele se intitula ser um despachante, dá o nome do despachante, o despachante realmente existe, mas não sabe o que está ocorrendo, e ele oferece veículos, oferece motocicletas de dentro do DETRAN. Então, é um indivíduo que não está aqui em Santarém, que conhece Santarém, mas não está aqui em Santarém, está em outro estado, mas aplicando aqui, golpe aqui em nossa região, aqui, onde várias pessoas já compraram essas motocicletas, e no momento que elas vão procurar receber, elas descobrem que elas caíram num golpe, que não existe essas pessoas, que não existe essa venda, foi uma venda fraudulenta, e que, então, isso é muito ruim. Então, nós sempre colocamos isso, você quer comprar uma motocicleta? Procura uma agência, procura uma loja, que tem facilidade, parcelamento, essas vendas, se não for um leilão, a venda de motocicletas, veículos apreendidos pelo DETRAN, se não for um leilão oficial, não existe, é crime, é crime, então não existe, essas vendas particulares, essas vendas direcionadas, como eles fazem, oferecendo veículos que estão apreendidos no DETRAN, oferecendo motocicletas, essas vendas não existem, existe um leilão certo, oficial, tudo correto, tudo dentro da lei, então, por isso mesmo, muitas pessoas de Santarém, em cidades vizinhas, estão sendo enganadas também, por um indivíduo, que nós temos algumas informações dele já, que ele está sempre se passando, ele se passa como funcionário do DETRAN, ele se passa como contato, para vender veículos, e esses veículos não existem, então, a gente já enganou várias pessoas aqui, e realmente, nós temos aqui uma investigação aqui, e pretendemos tirar esse indivíduo de circulação, principalmente, esse que usa o órgão público, que é o DETRAN, para poder aplicar golpes, e eu quero deixar bem claro, esse indivíduo, ele não é funcionário público, ele não tem nenhuma ligação com o DETRAN, nenhuma ligação, ele usa o órgão, para poder aplicar fraude, ou estereonato, ele usa o nome de despachantes também, para aplicar o golpe, porque são despachantes que trabalham aqui na cidade, são despachantes corretos, que trabalham honestamente, mas que tem seu nome vinculado, a um estereonatário, que nós já sabemos, aonde ele mora, então, assim, pelo menos sabemos o estado, então, agora nós vamos aprofundar, nossas investigações, para que possamos, chegar até o mesmo, que ele possa pagar pelos crimes, que ele possa ser preso, ficar à disposição da justiça, esses estereonatários, eles são muito, é bom no que eles fazem, vamos dizer assim, eles são bons para praticar crimes, eles sabem como é que eles fazem, eles trabalham já de uma forma, já que realmente, se você não estiver preparado, você cai no golpe, porque eles usam todos os argumentos, os fraudulentos, eles vão usar, para poder te enganar, então, isso aconteceu aqui, com pessoas aqui, da nossa cidade, de pessoas que tem, uma boa instrução, pessoas que já, que sabem como é, e caíram, foram vítimas desses indivíduos aqui, um amigo pessoal meu, perdeu 60 mil reais, pelo golpe da OLX, entendeu, então, você tem uma ideia, como, eles são espertos, são, são pessoas, que, estão preparadas, então, se você, se você normalmente, você é uma pessoa honesta, trabalhador, e se depara com um indivíduo, extranatário, tem que tomar cuidado, porque ele vai usar argumentos, de todas as formas, para te enganar, ele vai usar argumentos, fraudulentos, para te enganar, então, eu deixo bem claro, esse servidor, que se diz funcionário da ETRAN, não é funcionário da ETRAN, que se diz que é despachante, não é despachante, aqui da região, ele nem mora aqui, em nossa cidade, ele é um estelionatário, que já enganou muitas pessoas, de Santarém, e também da região, outra coisa, que eu deixo bem claro, esse aplicativo OLX, é muito bom, é um instrumento, muito bom para negócios, porém, os estelionatários, sabendo disso, eles também começaram a invadir, eles começaram a invadir, a OLX, para poder aplicar golpes, nós tivemos um caso recente, aqui, que eles conseguiram, mandar uma mensagem, se titulando, como se eles fossem na OLX, e pedindo um código, do telefone da vítima, a vítima passou o código, os indivíduos entraram, no celular dela, no WhatsApp, e fizeram, fizeram vários pedidos, de empréstimo, fizeram pedidos de pedido, usando o nome da vítima, então, realmente, a gente tem que estar, preparados hoje, porque hoje, grande parte dos crimes, hoje, são crimes virtuais, então, nós temos em Belém, uma delegacia de crimes tecnológicos, que é importante, que alguns fatos, nós mandamos para lá, mas você vê, que hoje, os crimes, cada vez mais, crescem nessa área, os crimes de internet, então, a gente tem que estar, atentos, porque, isso tem acontecido, muito em Santarém, esses golpes, de pessoas, que, como eu falei, elas colocam, seu veículo, para vender na OLX, e ali, o estelionatário, entra naquela jogada, manda tirar, diz que vai comprar, diz que tem um sócio, que vai pagar, que é uma pessoa, uma dívida trabalhista, uma coisa, tudo é mentira, tudo é estelionado, entendeu, então, nós temos que ficar atentos, porque, várias pessoas, já caíram, e algumas, na última hora, deixaram de cair, porque, por exemplo, afirmo para você, que um carro, aqui, de um servidor público, ele estava vendendo o carro, o estelionatário, entrou em contato com ele, e ele só não fez um negócio, só não levou adiante, o estelionatário, se dizia, policial civil, que trabalhava, no Rio Grande do Norte, e que estava, que foi transferido, para Santarém, então, venha só, a vítima já estava caindo, mas, quando ele falou isso, a vítima, pô, o policial civil é do Estado, como é que o Estado do Rio Grande do Norte, vai vir para o Estado do Pará, o cara estava mentindo, mas, o cara mandou até, uma carteira de polícia, para ele, o cara tirou foto, o estelionatário, mandou uma carteira de polícia, tudo alterado, tudo falsificado, então, nós temos que estar atentos, porque, é muito, muitas pessoas, sendo enganadas, aqui em Santarém, que tem virado processo, que tem virado problemas, então, nós temos que estar sempre atentos, porque, os golpes, hoje, estão muito fortes, hoje, na nossa cidade, e, todo hoje, é pela internet, eles usam, identidade de pessoas, estranhas, mas, eles dão uma conta, veja só, a vítima, faz o depósito, numa conta, então, que é o Tide, através dessa conta, que, provavelmente, seja um naranja, esse naranja, vai responder, com certeza, podendo ser preso, porque ele forneceu, a conta dele, para que esse dinheiro, esse dinheiro, de crime, de esteranato, fosse depositado, na conta dele, principalmente, quando, se trata, de aqueles esteranatários, aqueles bandidos, que estão presos, no Ceará, lá, ali dentro do presídio, eles ficavam, aplicando golpe, antigamente, se ele era sequestro, aquela, toda, agora, eles passaram a usar, agora, essa prenda de carro, com certeza, esse treino, não é um só, são vários, ele trabalha, em equipe, ali, e uma, uma das formas, de não deixar, que acontecesse, era realmente, a proibir, a ligação, de aparelhos, de celulares, dentro dos presídios, seria muito importante, isso, totalmente, proibisse, já, você já deixava, já de, e muitos golpes, deixaria de acontecer, nós sabemos, que são dentro, da casa penal, aonde, saem muitos golpes, e principalmente, nós temos aqui, pego aqui, vários ali, do Ceará, do interior do Ceará, as penitenciárias, também, e os indivíduos, eles aprendem, e o golpe, pega pessoas, pessoas de banho, de bem, pessoas honestas, que querem fazer um negócio, e são enganadas, então, nós temos que estar, muito atentos, se você quer comprar um carro, comprar um carro, vai numa loja, aqui de Santarém, compre uma revenda, se o carro não der um problema, não é mesmo? se o carro não der um problema, a revenda, vai responder, para aquele problema, ou você for comprar, de uma pessoa, particular, compre diretamente, sem intermediário, não aceita intermediário, faça o negócio, diretamente, porque senão, você corre o risco, realmente, de ser vítima, e o externo, nós temos, nós temos, que alertar, as pessoas, que coloquem carro, para vender na OLX, ou que vai comprar um carro, que está sendo oferecido na OLX, veja, quem está comprando, negociar diretamente, com a pessoa, que estava no nome, com o nome de terceiro, porque, os externoatários, muitas das vezes, eles podem ter, até apoio aqui em Santarém, como já aconteceu, um apoio aqui, alguns golpes, eles tinham uma pessoa, aqui, que apoiava aqui em Santarém, mas, eles, outras vezes, eles nem estão, nem venham aqui, eles estão lá, nos presídios, nas cadeias, e aplicando o volto, então, eu tenho informações aqui, e eu vou passar para vocês aqui, as ligações, que eles fazem, para as vítimas, é uma coisa assim, muito bem feita, realmente, a gente, para enfrentar um externoatário, você, no seu dia a dia, você tem que tomar muito cuidado, porque eles, os externoatários, são especialistas no que fazem, que é enganar as pessoas, e por isso mesmo, nós temos que trabalhar, para identificar esses indivíduos, e levá-los à justiça.